Bem, nesse vídeo eu quero mostrar como se utiliza a ferramenta do SketchUp online, tá? Eu vou criar uma bancada de cozinha e eu vou utilizar as ferramentas que ela dispõe aqui. Então tá, essa aqui é a tela inicial. Da mesma forma que o software, a versão paga, ele tem o... A utilização aqui das ferramentas são similares. O que muda aqui, basicamente, é o visual. Eu vou escolher aqui, então, o modelo. Vamos vir aqui, abrir o modelo. Olha só, novo modelo. Ele aparece aqui em polegadas. Três opções ele aparece aqui. O modo simples em... Todos são modos simples. Em pés e polegadas, em metros e em milímetros. Eu vou utilizar o milímetros. Bom, então vamos lá. Olha só, ele tem um campo de visão aqui. Que a linha, o eixo azul, tá direcionando pra cima, né? A continuação dele aqui é pra baixo. Aqui eu tenho uma pessoa, né? Pra me mostrar aqui o campo de visão. O eixo vermelho, o eixo verde. Ele indica aqui as laterais. Eu vou deletar ele aqui, já que eu conheço agora o campo de visão. Eu vou vir aqui. Tá aqui. Essa é a bancada que eu tinha prometido lá no outro vídeo. E que eu vou construir hoje pra mostrar um pouquinho da rotina aqui da versão online. Beleza. Vou pegar a fita. Eu vou traçar aqui do eixo azul. Eu vou traçar aqui pro meu eixo vermelho. Eu vou digitar aqui no meu teclado. Três mil. Vou apertar enter. Aí. Vou voltar com ele lá pro eixo azul. E vou traçar uma linha aqui no eixo azul, né? Pra cima de dois mil e setecentos. Dois metros e setenta. E aí eu vou trazer mais um eixo, mais uma linha de referência aqui pra baixo. Pronto. Eu vou pegar agora a ferramenta de retângulo. Que é a ferramenta de formas no modo retângulo, tá? Eu vou pegar então desse ponto de interseção aqui até esse ponto de interseção aqui e criar uma parede. Olha só. Ferramenta de... cadê? De puxar. Ela abriu mais três opções. Ela abriu aqui a de puxar. Ela abriu aqui a sigami. E ela abriu a de equidistância. Eu vou pegar a de puxar e empurrar. Vou clicar aqui. Eu vou trazer ela pra trás. E vou digitar aqui 150. 15 centímetros. Ferramenta de seleção. Três cliques. Botão direito. E criar grupo. É a mesma rotina do software. Ele só tá com o modo de visualização aqui diferente. Inclusive, aqui na ferramenta de rotação, olha só. A orbitar, a panorâmica e a de zoom, eu tenho os mesmos atalhos como no software. Que é aqui no meu cursor do mouse. Olha só, no cursor do mouse eu consigo movimentar aqui o zoom, né? Aumentar e diminuir o zoom. Se eu clicar aqui na bolinha do cursor do mouse, ele já me traz a ferramenta de orbitar. Que ela faz aqui o sentido de rotação, né? E se eu clicar, olha só, aqui embaixo. Aqui embaixo, olha só. Aqui embaixo ele tá me indicando. Arraste para orbitar. É esse movimento que eu tô fazendo aqui. E aí clique com o shift, se eu clicar no shift aqui no meu teclado, ele já vai pra panorâmica, olha só. Então aqui eu tô usando atalho no meu teclado e no meu mouse pra usar as ferramentas que mais tem dinâmica aqui dentro do SketchUp. Que é a orbitar e a panorâmica. A panorâmica ela faz esse movimento aqui, né? Ele fixa num ponto e movimenta pra ambos os lados, né? Pra cima, pra baixo e pras laterais. E a orbitar, ela rotaciona. Então beleza, vamos lá. Fita métrica de novo. Aqui os atalhos também são os mesmos. Deixa eu ver aqui. O espaço, ele é da ferramenta de seleção. O M aqui na minha tecla é a ferramenta de mover. O T é a fita métrica. O R é a ferramenta de formas. O shift com o cursor do mouse, ele traz a panorâmica e a orbitar. Então é isso aí. Vamos pegar aqui a ferramenta de trena agora. Agora, digamos que eu queira deixar uma distância aqui pra cima. Vou deixar aqui de 15, 150. E digitei Enter. Agora eu vou pegar desse ponto da parede aqui e encontrar o ponto mediano dessa parede. Ou seja, o meio. Aqui eu achei, ó. Porque ele já me indica com aquela bolinha ali embaixo que eu tô no meio da parede. Vou clicar aqui. O que que eu vou fazer? Aqui eu vou digitar, então, eu quero 90 centímetros, ou seja, 900 milímetros pro lado direito. E aqui eu vou puxar 600. 600. Digitei aqui. Enter. Ok. Vamos usar a ferramenta de forma em retângulo. Eu quero pegar desse ponto de interseção até esse daqui. Olha só. Aqui no meu canto inferior direito, nas dimensões, ele já tá indicando que eu tenho uma distância de 1.500 milímetros, né? E eu quero ajustar isso pra 18 agora, ó. Eu vou digitar aqui no meu teclado, então. Aqui tem mais uma pequena diferença do software. Eu vou digitar aqui, ó, 1.500. Lá no meu software, na licença paga, eu preciso separar os dois valores com o ponto e vírgula. Aqui não vai dar certo. Tem que ser apenas com a vírgula. Essa é mais uma pequena diferença. E eu vou digitar aqui 18. Apertei Enter. Ele já fez aqui o tamanho que eu precisava. Agora, vamos pegar aqui a ferramenta de empurrar e puxar. Pegar aqui na linha pontilhada. Trazer ele aqui na distância que eu quero. Que eu vou digitar agora no meu teclado numérico. 550. Cliquei Enter. Ferramenta de seleção. Três cliques pra criar o grupo. Três cliques, botão direito, criar grupo. Aí sim, ok. Agora, vou traçar mais uma linha aqui. Guia com a trena. Vou colocar, então, mais 750 pra cima. Aí, ok. Agora, formas. Vou fazer aqui mais uma forma, uma lateral. Então, é 18,550. Cliquei Enter. Ferramenta de puxar. Aqui. E vou puxar ele até essa linha de referência aqui. Ferramenta de seleção. Três cliques. Criar o grupo. Selecionei tudo. Agora, eu vou mover. Ferramenta mover. Pegar aqui nessa extremidade. Cliquei, apertei Ctrl. Ele já copia a peça. Traz até aqui. Deixa eu pegar nesse outro extremo. E trazer aqui. Tá nessa junção. Feito. Feito isso, eu vou trazer mais uma peça dessa aqui. Com a ferramenta de mover de novo. Agora, eu vou pegar ali, naquele extremo. E trazer ele até aqui. Nesse ponto de extremo. Nessa interseção. Fechou. Agora, eu vou selecionar a minha parede. Clicar com o botão direito. E ocultar. Tá aí. Vamos trabalhar assim que fica melhor. Vou criar duas réguas aqui em cima. Que vai servir de batente aqui para o módulo. Vamos lá. Vamos pegar a forma. Aqui desse ponto. Até... Vou trazer até aqui, aqui, aqui. Até aqui dá 1.500. Agora, eu quero colocar 80 aqui. Então, eu vou digitar 1.500, vírgula 80. Enter. A ferramenta de puxar. Vou puxar 18 para cima. Digitei 18. Três cliques. E... Vamos lá. Criar grupo. Beleza. Vamos copiar essa peça aqui. Agora, eu já estou utilizando aqui os atalhos. Olha só. Ok. Até aqui. Só para dar uma acelerada e não ficar tão, tão grande o vídeo. Fechou. Fechou. É isso aí. Vou salvar. Beleza. Vamos pegar aqui a trena de novo. Fita métrica. Eu quero deixar 6 milímetros aqui. Nesse topo do MDF. Quero deixar aqui embaixo também. Eu vou deixar 6 milímetros aqui. Na linha azul. 6. Quero deixar aqui. Dividir esse topo aqui. 6 para cá. E 6 de lá para cá. Mais 6. E lá naquela outra lateral. Mais 6 daqui de dentro para fora. Lá em cima eu vou seguir o mesmo padrão. Vou deixar 6 daqui para cima. Fechou. Agora eu já consigo criar aqui as minhas portas. Deixa eu pegar essa distância aqui. Eu tenho que achar o meio. Aqui eu tenho 882. Vamos para a calculadora. Calculadora. 882. Divide por 2. Dá 441. Então vamos lá. Vou pegar desse ponto aqui. Vou digitar aqui 441. Ele já trouxe até o meio. Vou pegar a ferramenta de forma. Forma. Forma retângulo. Desse ponto de interseção. Até o ponto ali de baixo. É a primeira porta. Até aqui. Vou puxar ela 18. E vou empurrar ela 2 milímetros. Não ficar encostada uma porta na outra. E agora 3 cliques. Criar grupo. Como essa porta aqui vai ser o mesmo tamanho aqui do lado. Só vou copiar ela. Ferramenta de mover. Control. Até nesse ponto de interseção. Está aí. As duas portas do módulo. Com um espacinho aqui. E com regulagem nas laterais. Também para dobradiça. Beleza. Vou fazer as frentes de gaveta agora. A distância total que eu tenho aqui. Da área que eu vou utilizar. É daquela linha de referência. Até essa linha de baixo. Que dá 762. Vamos para a calculadora. 762. Eu quero. Eu vou deixar 3 espaços entre as gavetas de 6 milímetros. Então vamos lá. O primeiro espaço é 6, menos 6 e menos 6. Que são 3 espaços. 744. Agora eu divido por 4 gavetas. Que dá 1,86 cada gaveta. Vou traçar uma linha aqui de referência. 1,86 para cima. Aí agora eu já consigo fazer a minha primeira frente de gaveta. Com uma ferramenta de forma. E que não deu certo aqui a minha forma. Para ver se vai dar certo. Olha, dali deu. Bom, manc. Fechou. 18. E aí eu vou criar o grupo. E tá aí. Mas eu vou voltar aqui. Só para fazer um outro teste também. Se porventura eu não achar nenhum ponto de interseção que dê certinho. Olha só. Agora deu. Mas eu vou fazer aqui de cima. Agora tá. Agora tá dando certo. Mas de toda forma. Vou fazer o exemplo aqui agora. Vamos lá. De novo. Agora vai. É isso. É isso que eu queria que acontecesse. Vamos lá. Até esse ponto de interseção aqui. Ele ficou maior do que a geometria lá que eu tinha designado. Digamos assim. 18. Agora eu posso criar o grupo. Vamos ver se eu editar a peça é a mesma coisa que o software. Vou dar dois cliques. Vou pegar com a ferramenta de puxar e empurrar. E vou editar a peça. Olha só. Dá certinho até aqui. E agora eu preciso baixar ela também. Até a linha de... Até essa interseção aqui. Tá aí. Dá para editar também. Caso não dê certo, puxar uma forma em retângulo de uma interseção até a outra. Beleza. Agora é só copiar. Ferramenta de mover. Dá control e copiar. E agora eu tenho que jogar aqui aquele espaço que eu medi antes. Uma distância que é de 6 milímetros entre uma gaveta e outra. Essa aqui também. Um 6 milímetros. E agora mais 6. Vamos lá. E agora eu vou copiar a última gaveta. Frente de gaveta. E colocar aqui em cima. E deixar uma distância de 6 milímetros entre uma e outra. Fechou até o ponto de interseção. Que foi definido. Tá aí já as gavetas. As frentes de gaveta. E a porta. As duas portas aqui do módulo. Beleza.